Para te agradar, ai eu trouxe peixinhos do mar Para te agradar, ai eu trouxe as conchinhas do mar As estrelas do céu e as estrelas do mar Ai, as patas e os furos e os mar Por vorena do mar, eu fiz o que ia chegar Ai, eu fiz o que ia chegar, cheguei Para te enfeitar, ai eu trouxe as conchinhas do mar Morena, para te agradar, ai eu trouxe as peixinhos do mar As estrelas do céu e as estrelas do mar